E aí E aí Semifinal da Copa Atlântico para Botafogo e Fortaleza Quem se classifica Botafogo ou Fortaleza Olha o Botafogo no ataque já tentando a primeira chegada no gol do Fortaleza Batida Pro gol Jonathan Borges camisa número 10 Vai para a cobrança o Cauã Levantou na grande área Quem sobe Chogou para o meio a tentativo Aqui em cima da linha Salva a defesa do Botafogo Óbvio faz ali com as mãos que não foi nada Segue tudo, está valendo Por enquanto está dando Botafogo Mas o Fortaleza vem para o ataque Toque ali pelo meio, passe errado do Landerson Não deu certo, vem o chute de fora da área Vasco já está lá Aguarda o vencedor de Botafogo ou Fortaleza Olha a bobeada do Bota Vem Fortaleza, batida para o gol Pegou colocado, mas jogou por cima Vai jogar lá dentro Vamos ver quem é que sobe Desvio para trás Aposto de bola ainda é do Fortaleza Fez o giro por ali Já na grande área Tentou o Daniel A bola sobra Vem o chute para fora Pegou muito por baixo da bola Ficou se lamentando Jogou longe do gol do Cristiano Mas o Botafogo ainda tem aposto de bola Lá do direito Vem cruzamento Para o João Guilherme na grande área Dominou, bateu para o gol Ela sai à direita do gol do Murilo D'Angelo Dá um susto ali no time do Fortaleza O passo à frente foi muito comprido Mas se deu bem ali O Botafogo conseguiu recuperar Está abrindo o jogo agora para o lado esquerdo O João Guilherme dominou ali de frente para o gol Já passou por um, por dois Bateu para o gol No centro do gol Bem posicionado ali o Murilo D'Angelo Caiu para fazer firme a defesa Para o time do Fortaleza Domina por aqui o Cauã Rodrigues Ele leva para o fundo A marcação aperta O João Guilherme em cima dele Cruzou o Cauã Na grande área A bola passa Ainda fica com o Fortaleza Tenta o chute De fora da área Ela vai por cima do gol Por enquanto está dando o Botafogo na decisão 1x0 para cima do Fortaleza Mas o Lion tenta Tem uma falta agora Pode ser um bom momento Cobrança feita na grande área Veio por baixo ali Conseguiu fazer o corte A defesa do Botafogo A sobra ainda é do Fortaleza Na entrada da área Sem opção Preferiu voltar a jogada mais atrás Vem levantamento de novo Lá para dentro Saiu Cristiano Dividiu de cabeça Ali com o atacante do Fortaleza Era o Guilherme O zagueirão Conseguiu tocar na bola Camisa 15 Guilherme Olha o lance aí de novo Cristiano Júnior Não achou nada Arthur para a cobrança do escanteio Tentativa do desvio A sobra na entrada da área Desviou O Kevin tentou Ele de cabeça O Daniel A bola ainda fica viva Na grande área Insiste o Fortaleza Bola desviada Corta a defesa Botafoguense A sobra de novo É do Lion Vem outra vez Levantamento para a grande área Saiu de soco Cristiano Jogando o perigo Para longe Da grande área Do Botafogo Levantamento para a área Saiu de soco Cristiano Júnior Afastando o perigo De novo Última tentativa Para o Fortaleza Conseguiu empate E levar o jogo Para os pênaltis Cobrança do escanteio É feita Quarta defesa Do Botafogo A sobra ainda fica Com o time do Fortaleza Coleiro Murilo D'Angelo Vai voltando Ali para o campo De defesa O toque pelo meio Briga ali O time Botafoguense Caio Leonardo A sobra Botafoguense Quatro Vai deixar mais um ataque Agora do Botafogo O toque de lado Para o David Na entrada da área Bateu para o gol Ela foi por cima Linha de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Fortaleza Quarenta e sete minutos Ao Murilo D'Angelo Cobrança Mas o atrapa Ficou